Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos falando agora a respeito do selo social Empresa Amiga da Mulher que premia práticas inovadoras na gestão de políticas públicas voltadas para as mulheres. E quem tem os detalhes para a gente sobre este assunto agora é o Gerson Vassoufi. Bom dia, Gerson. Bom dia para você, Ana, e para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, vamos falar primeiramente sobre a entrega desse selo aqui em Campo Grande. Há quatro anos esse selo, o selo social Empresa Amiga da Mulher, ele premia práticas inovadoras na gestão de políticas públicas voltadas para as mulheres, desenvolvidas por empresas da iniciativa privada. Essa entrega é feita durante o encontro estadual dos organismos municipais de políticas para as mulheres. E nesse ano, então, ela foi realizada ontem lá no auditório do Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande. Eu estive por lá acompanhando essa entrega. Tivemos empresas premiadas aqui de Campo Grande também, tá? Entre elas, nós tivemos também uma startup de tecnologia. Ela possui aí mais de 500 colaboradoras mulheres. Então, o trabalho feito por ela foi simplesmente uma licença menstrual. Ela implantou, então, nessa empresa uma licença menstrual para essas mulheres, tá? Então, elas contam com esse benefício aí, as mulheres que trabalham nessa startup. Outra empresa que também ganhou esse selo é um grande shopping aqui de Campo Grande, que durante esse mês, né? Esse mês de março, no Dia Internacional das Mulheres, ele fez aí diversas palestras e ações voltadas para as colaboradoras mulheres que eles têm lá nesse shopping. Então, é um prêmio importante aqui para Campo Grande. Lembra dessa importância das mulheres, da importância de políticas públicas voltadas para elas e de benefícios voltados para elas também em todas as empresas, tá? Esse é o assunto, então, desta manhã, levando para vocês. Lembrando, quem quiser saber mais detalhes da entrega desse selo, é só conferir lá no nosso portal RCN67. Bom, Ana, vocês podem ver que eu estou aqui perto da rua, estou num lugar barulhento, passando veículos a todo momento, porque eu estou aqui em frente ao Terminal Morenão aqui de Campo Grande, porque nós tivemos um reajuste anunciado para a tarifa do transporte público aqui em Campo Grande, tá? Esse reajuste, um reajuste feito anualmente pela Prefeitura de Campo Grande, mas dessa vez ele foi feito mais cedo, foi feito uns meses antes. Geralmente, ele acontece em outubro e dessa vez foi feito alguns meses antes. O que acontece? Nós tivemos aí um reajuste de 10 centavos na tarifa do ônibus aqui em Campo Grande. Então, o valor passou de R$ 4,65 para R$ 4,75 o valor dessa tarifa. Então, eu vim hoje aqui às ruas, vim para o Terminal Morenão para conversar com a população o que eles acham desse aumento, porque é um problema crônico aqui em Campo Grande, viu, Ana? Muitas pessoas reclamam da qualidade do transporte público aqui na capital, elas veem o aumento da tarifa, mas infelizmente não veem melhorias do transporte público. Então, hoje, estou por aqui nessa manhã fazendo uma reportagem, conversando com as pessoas, quem pega transporte público todos os dias para saber sobre isso. Com as pessoas que eu conversei já por enquanto, lógico, não gostaram desse reajuste, reclamaram da qualidade do transporte, sempre lotado, atraso para chegar nos pontos. Então, realmente, é um problema crônico aqui em Campo Grande isso, e a gente vê esse valor sendo reajustado ano após ano, sem melhoria nenhuma. Esse é o assunto aí agora mais quente da manhã, né, Ana? Levando para vocês essa atualização também. Volto com você.